É quase impossível um clube grande ser rebaixado. Com 40 pontos, o Palmeiras já escapou uma vez. Mas quem fizer 46, escapa quase que certamente. O brasileiro por pontos corridos, disputado desde 2006 com 20 equipes, este brasileiro, ninguém foi rebaixado com 46 pontos. Quem fizeram 46, salva-se. Mas grandes já foram rebaixados. O Grêmio foi rebaixado em 2004. Eu lembro um campeão brasileiro que foi rebaixado, o Corinthians. O Galo foi rebaixado, o Botafogo foi rebaixado, o Vasco foi rebaixado. Acontece que quatro sempre caem. E, eventualmente, entre os quatro, estão grandes. Por isso que não dá para correr risco. Por isso que é bom as equipes terem atenção já no começo do retorno. Aquelas que estão beliscando a zona de baixo. O América Mineiro, eu dou como rebaixado. Restam três vagas. Três vagas. Um grande pode estar ali. Que não seja um representante do Rio Grande do Sul. Bom final de semana a todos. Tchau. 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 O que é o que é o que é?